Fala galera, bora pra taberna? Eu sou o Rafael Ismânio e hoje nós iremos fazer Brigadeiro de Limão Gourmet. Passo a passo, fácil e prático. Venda e ganhe dinheiro. Em nossa panela vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado, que corresponde a 395 gramas, 60 gramas de leite em pó, que corresponde a 3 colheres de sopa, um pacotinho de suco de limão da marca de sua preferência. Aqui estou usando um de 20 gramas. A raspa da casca de um limão. O caldo de dois limões. Estou utilizando o limão que eu tirei a raspa e um outro limão que eu não tirei a raspa. Uma colher de sopa bem cheia de margarina, que vai corresponder a 60 gramas. Fogo em temperatura máxima. E vamos mexer bem aqui até começar a ferver. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, confira se a sua inscrição está ativa, pois às vezes o YouTube tira a inscrição. Deixem like, curtam os vídeos, compartilhem, deixem os seus comentários, que eu irei responder um por um, e ativem o sininho para receber notificações. Muito obrigado a todos. Começou a ferver. Vamos acrescentar neste momento duas colherzinhas de chá de essência de baunilha, que vai corresponder a 10 gramas. Vamos misturar bem. O aroma fica incrível. Com o nosso brigadeiro fervendo, vamos mexer todo o tempo por 7 a 10 minutos. Marquem 10 minutos num timer bonito. 10 minutos se passaram. Textura de brigadeiro de enrolar. Vamos agora desligar nosso fogo e passar para um prato untado. Um pouquinho de margarina para untar o prato. Brigadeiro no prato. 30 minutos em temperatura ambiente e 3 horas na geladeira. Vamos ralar a casca de um limão. 60 gramas de açúcar, que corresponde a 3 colheres de sopa bem cheias. Vamos misturar bem. E agora vamos enrolar os brigadeiros. Um pouquinho de margarina nas mãos. Sempre que notarem que começou a agarrar, passem mais um pouquinho de margarina. Vamos procurar pegar sempre um tamanho padrão, uma quantidade padrão. Pegou. Aí aqui você faz o tamanho que você quiser. Pode ser grande, pode ser pequeno. Vai depender do tamanho da forminha de cada um. Vamos agora passar bem nosso açúcar com casca de limão ralada. Vamos repetir o processo até enrolar todos os brigadeiros. Então, galera, essa foi a nossa receita de hoje. Brigadeiro de limão gourmet. Passo a passo, fácil e prático. Venda e ganhe dinheiro. Como vocês puderam ver, é uma receita muito simples de fazer. Poucos ingredientes e um resultado fenomenal. Um brigadeiro diferenciado, um brigadeiro gourmet, um toque de limão, um gostinho cíclico. E dá esse resultado fantástico que vocês puderam acompanhar. Agora, eu vou mais uma vez provar essa delícia, porque eu já comecei provando antes, né? Fica suave. O limão corta o excesso de dois do leite condensado. Fica com uma textura única e dá um sabor fantástico. Uma mistura maravilhosa. Um excelente opcional para o nosso banho velho tradicional brigadeiro. Inclusive, eu já fiz um vídeo de brigadeiro muito gostoso e vou deixar o card aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço, por favor, que se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receber notificações. Compartilhem os vídeos do canal com seus amigos e deixem um like ao final de cada vídeo. E vamos deixar nos comentários aí, galera. Hashtag brigadeiro de limão e hashtag brigadeiro gourmet para com que assim os vídeos do canal sejam indicados para mais ou mais pessoas. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal